Oi gente! Hoje eu tô aqui com a Marcelle Becker Oi gente! Tanto pedem né? Finalmente a gente tá aqui juntas Tantitas, amigas Pra gravar, né? Pra vocês Vocês pedem muito nos comentários Então estamos aqui hoje pra gravar O desafio de hoje vai ser Acerte os ingredientes da minha slime Ou tatuarei seu braço Medo, medo Pois é, um pouco de medo talvez Porque isso aí demora pra sair bastante É, é uma pena né galera? Mas olha, a gente tem várias tatuagens aqui Várias opções Trabalhamos com opções É, pois é Que tipo, eu vou falar Marcelle, eu usei cola branca Sim ou não? Aí ela vai falar Vamos supor, sim Sim, mas tipo, finge que eu não usei a cola Aí eu vou falar Não, vou tatuar seu braço agora Aí eu vou escolher uma dessas tatuagens E vou tatuar o lindo bracito dela Então, vamos lá Bom gente, depois de você ter assistido esse vídeo Corre no canal da Marcelle Que é um vídeo muito divertido Sim, que o link tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Que lá também tem vídeo meu com ela, né? Ela saiu bem linda, só pra dizer isso É gente, fica a ideia Spoiler Então se você ficou curioso Vai lá assistir o vídeo que tá mega legal Bom, então vamos começar Mas antes, gente, eu queria falar pra vocês Que isso aqui tá torto mesmo Tá balança, balança, mas não cai Olha Mas não assim, né gente? Fazer um vídeo E é isso, gente Então bora começar agora Mas antes já Deixe seu like Ativa no canal E ativa o sininho Pra vocês não perderem nem um dos vídeos Bom, então bora lá Então a primeira coisa é Cola branca Sim ou não? Ei, mas aí, gente, vamos supor Nada, esquece É que dá barulho, né? Pois é, só pra falando Tudo sobre o controle Foi Tá Agora A gente já colocou a cola branca Sim ou não, né? Não sei se eu coloquei Eu não sei se eu não Ah, eu também não sei se tu colocou Então Agora é cola transparente Sim ou não Eita Então vamos lá, né Eu pôo E larilaria Então, meninas Agora a gente mistura Misturar, não sei Vai saber se eu não coloquei cola Não sei, não coloquei Nenhuma cola Vai saber se eu não coloquei Nenhuma cola Não sei, né, meninas? Bom, então agora Espuma Sim ou não Sim ou não? Calma Vamos contar o já Se sim ou não 1, 2, 3 e já Ei, não é justo isso Ai, eu já tô vendo Que eu botei tatuagem no meu braço Eu vou sair desse vídeo Que nem aqueles homens tatuador Sabe? Só o braço inteiro Agora O que a gente vai fazer Sim ou não? Hidratante Sim ou sim ou não? Sim ou não Sim, e larilaria Estamos misturando aqui, né? Batedeira, sei lá E vamos poupar vocês Vamos parar de cantar Vamos poupar vocês Eu sei que tá um pouco Porque a gente É Cantar muito bem Então a gente vai guardar A sua vez falando no nosso show É, a gente vai escutar a voz, tá, meninas? A gente vai escutar Aguardem 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 É Agora vamos Botar Sabonete Sim ou não? Sim ou não 1, 2, 3 e já O meu rosto Que desganto Sempre dá barulho O meu não é justo isso É, eu vou fazer uma outra Eu tô fazendo tudo Com o mínimo de barulho possível Porque daí A Marcele não sabe Se eu coloquei ou não Porque ela não vai ter ideia Realmente Ela não vai ter ideia mesmo Mas é que tipo Eu sou um pouco desastrada Eu não consigo Toma, consegui Até que vem Agora é tinta Ou corante É Tinta ou corante Eu quero usar esse Eu vou usar esse Ai gente Então vamos colocar Não Se eu conseguir não fazer barulho Eu acho que vai ser legal Tá escutando alguma coisa? Eu tô escutando Então fala pra mim Fala comigo É uma piadista, né? Não é piadista Eu Tá Cacacai Uai Ó Ai Que cor bonitinha Que ficou o meu Ficou bem bonitinha Ah, lembrando As tintas E as duas Colocar tintas As cores não são iguais Só pra deixar isso Bom, então agora Blitter Pode ser? Vamos ativar? Tá Eita Então vamos ativar E ativador sim ou não, né? Não sei Ativador a gente vai ter que colocar Nossa, eu vou botar as coisas aqui pro chão Porque eu preciso de espaço pra ativar Aham Eu vou botar tudo aqui pro chão Meninas Meninas Tudo que eu já usei Ou que eu não usei Gente, eu acho que minha slime vai ficar muito boa Digo mesmo Agora Vamos misturar Gente, então agora Momento quiz Vamos super ativar E fazendo perguntinhas, tá? É Então, Marcele Vai Eu pergunto e tu pergunta Pode ser? Tá Há quanto tempo você faz slime? Acho que uns oito meses Acho Eu Então, Sofia Forlani Por que você Começou o canal? Eu comecei o canal Porque eu sempre gostava Das pessoas que faziam Vídeos no YouTube E tal Eu sempre quis ter Aí um dia Sei lá Criei Tá, sua vez Marcele Qual a sua fruta preferida? Abacacinho Que elas perguntam bem nada mesmo Garanto que todos vocês estão querendo saber Gente, eu vou mostrar com a mão a minha Eu já botei Eu praticamente Né Ela é muito adiantada, é ela, gente Ai, vai ficar muito boa Qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho, gente É Foi para que se o meu olho Eu vou morrer Vou ficar sem Então, gente Meu maior sonho é seguir carreira de dança Entrar numa companhia de dança profissional E minha meta é ser reconhecida no Brasil Por ser uma ótima dançarina E uma meta mais alta ainda É ser a maior bailarina de jazz Do Brasil Eu sei que é bem difícil, né Mas Mas, gente Se você visse Eu acho que garanto Vocês já viram Mas ela não foi tipo Ixi, caberam muito Na verdade Isso é o passo básico, né É, provavelmente Eu não consigo realmente Gente, não se preocupem comigo Garanto que ninguém se preocupou Mas eu botei barro no meu olho A pessoa podia ter me matado Não, mas uma vez Se o barro já caiu no meu olho Não aconteceu nada Tá bem? Tá viva até hoje? Eu tô viva até hoje Então, acontece, senhora Bom, então eu vou colocar aqui na mesa Eu também já vou colocar, gente E, ó Eu vou botar no chão Então não olhe pro chão, não fia Meu Deus, a dificuldade Para tirar o mais lá E me dou um pote Tá quase caindo Meu Deus, meu Deus Eu não vou botar mais borax Porque eu não quero fazer mais amedura Pelo menos essa é a expectativa de vida Da minha amedura Sophie, qual é o teu vídeo que tu gostou mais de gravar no teu canal? Olha Ai, não sei Tem vários que eu gostei de gravar Não tem de preferido Mas um doce Ai, eu gosto de quando eu ensino, tipo, três receitas, sabe? Tem um vídeo que eu ensinei cloudsline, essas coisas Eu gostei bastante Muita gente me pergunta a minha idade Pra ela também deve perguntar bastante Provavelmente Provavelmente não é Provavelmente Então, gente Eu tenho doze anos E a Marcela tem treze Ó A minha já tá Melhor Tu já tá quase desativada? Sim Gente, a minha ainda tá um pouquinho mole E daqui a pouco já vai estar A minha também Tá grudenta ainda Mas eu não vou colocar mais ativador Porque como eu sempre falo pra vocês Tem esses pedaços, né? Que são ativadores Então vamos misturar Eu nunca escuto essa dica, gente Realmente Porque eu sou muito apoblada E ponho muito bora e deixo dura Marcele Agora eu quero saber Pra pessoa que vai começar a fazer slime Que dica que você dá pra ela? Não compre maxicol Jamais na família E também Não ponha muito bora como eu E outra dica Não compre espuma de barbear do seu pai também Bom, gente A minha dica Pra quem tá começando a fazer slime É ir colocando ativador Bem aos pouquinhos Misturar muito A sua slime E ter uma cola boa, né? Também E são essas minhas dicas Bom, gente Então o meu slime pelo menos tá pronto O meu tá quase, quase, quase Eu tô só dando a última ativada Porque aqui, ó Ele tá bom Só que Ele tá ainda grudando um pouco Gente, e eu fiz um slime grandinho Eu também Bem grandinho É Ó A minha acho que já tá boa É, a minha também Enquanto no vídeo eu vou misturando Daí o bora Porque ele já vai Coiseandinho Então vamos pro próximo ingrediente? Uhum Então Vamos fazer o glitter Glitter azul Ou Preto Eu vou escolher esse Colocando aos poucos Exato Nossa, o teu tá muito clique Eu quero trocar logo Pronto Já misturei Então o próximo vai ser Vamos fazer Massa de EVA Pode ser massa de EVA Sim Sim ou não Então Ó Eu Ei, o pior é que eu nem tô pensando o que tu vai botar Só tô botando o que eu quero Ah, legal é esse Agora essência, pode ser? Essência? Pode ser Agora essência é sim ou não E eu? Eu tenho a essência de maçã E eu tenho a de uva Então, será que eu coloquei ou será que não? O que que vocês acham? Vocês não Não, no caso vocês estão vendo, né? Mas é a Marcele O que que será que eu acho que eu tô fazendo? Sobe, qual a essência favorita? Minha essência favorita é de maçã Sério, eu amo essa essência maravilhosa Próximo Esse é o spinach sim ou não? É, esse é o diachim aqui? Eu não sei, eu não posso ver Sim, mas é aquele diachim de tipo pipoca como eu tô falando Então vai, sim ou não? Será que eu coloquei? Será que não? Vamos supor, se eu colocar Seria que eu colocar muito? Eu não sei nem um pouquinho disso Se é bastante ou se é pouquinho Olha, você pode colocar E eu adoro a... Oi? Nada Nossa, quase que eu dei a resposta Gente, e se vocês repararem Um latido de cachorro É o meu cachorro toy, tá? Pra quem sabe eu tenho cachorro Nossa, quase que eu falei uma coisa Que eu dei a resposta Então Mas, assim, bem de boa Olha Terminou? Terminei Então, gente Eu terminei Ficou assim, ó E agora É Essas microbolinhas Eu vou Sim ou não Então Eu vou Não sei Então Eu vou Não sei Você E eu sou muito lerda Pra esse tipo de coisa De não poder falar E eu também Quase que já dei Três vezes postos Aqui Ó, gente A minha slime Por enquanto Tá ficando assim, ó Eu, ó Pra ficar como Eu tô querendo A minha cabeça Tá assim Cabeça, né? Nossa, eu amei minha slime, gente Realmente Eu também tô amando muito Isso A minha ainda tá pouquinho Tudo dentro Vamos lá E, Marcelo O que que pra você Não pode faltar Nos seus slimes Além da cola Do ativador O que mais? Pra mim Não pode faltar O hidratante E a vaselina Que é tipo Um óleo de bebê barato Que óleo de bebê Custa tipo 20 reais Em pequenininho E a vaselina Custa 10 Aham Fico mais aceita Então, gente Esse é o resultado Que ficou A minha slime Depois desses Todos os ingredientes Que a gente Tinha das perguntas Não, mas agora Tem Charm Sim ou não Não, não, não A verdade Gente Olha esses charms Aqui que eu peguei Eu também Olha isso Ai, gente Eu tô super apaixonada Por esses charms Amei Olha Olha só Que lindo que são Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que lindo Olha Olha A gente Fica muito lindo Então Bom, gente Então A minha slime Ficou assim Olha só E a minha Ficou assim Então A minha slime Gente Ela Tá Fazendo O clique Ela tá Muito gostosa De apertar Ela faz Bubble Pop E Ela tá Esticando Bastante E a minha Ficou assim Olha isso Ela tá Não tá fazendo Tantos cliques Mas ela tá fazendo Muito Muito Bubble Pop Olha isso Ela tá Maravilhosa E muito Fofinha Bom, gente Então agora Que nós duas Já acabamos A nossa slime Chegou a hora Da verdade Vamos se tatuar, né Minhas Porque Olha Se a gente for muito Telepatosa Uma com a outra A gente não vai Se tatuar, né Mas Bom, então Assim, gente Eu vou tentar Adivinhar Né As coisas Que ela colocou Mas caso eu errar Eu levo uma tatuagem No meu braço Bem de boas Então vamos lá Vamos começar Com a cola branca Eu vou começar Tentando chutar Se ela colocou ou não Então, Marcelo E você Colocou a cola branca Você tá Eu acertei Só porque eu queria te tatuar, né Tá, Sofia Tu Colocou a cola branca Coloquei Vai Então Nesta rodada Nenhuma das duas Eu vou tatuar Então, Marcelo Agora a cola transparente Então Você colocou a cola transparente Sim, né Colocou? Sim Eu fiz um monte de barulho Yey Não vai É que eu esqueço Vai Então Tu colocou Coloquei Tá Então Nenhuma das duas Leva Uma tatuagem no braço Agora Espuma Espuma, né Marcelo Você Colocou Sim, né Pode ver Mas eu não vou A tatuagem, meninas Então Tu não colocou Nossa Não coloquei Mas que a gente É muito telepatosa Muito Agora O que que era? Hidratante Agora vamos Hidratante Então, Marcelo Você Colocou Sim E tu Não colocou Que pena Que você errou E vai levar A primeira tatuagem Não Eu coloquei Eu pensei Ela colocou Então eu vou escolher Uma tatuagem Que bem linda Garanta Vai escolher A mais feia Não Eu não vou escolher É porque todas Estão bonitas Essa aqui Para ela Vou começar Assim Então vai ser Essa aqui Só que eu não estou vendo Então vamos lá E agora Bora colocar O algodão Com água Ai Meu Deus Bom Estou aqui Apertando E já foi Então vamos tirar Meu Deus Circulou meu braço Sofinha E aí meninas Ficou lindo Linda Arrasou Tá Próxima Agora tu vai errar Então O que é agora Sabonete líquido Sabonete líquido Vai Marcele Você Não colocou Errei Eu coloquei Me faça Essas tatuagens Por favor Meninas Mas primeiro Fala se eu coloquei ou não Tu não colocou Errou De pena Eu coloquei também Então Estão os kits Então Você escolha Uma tatuagem Vou escolher uma bem linda Por favor Você vai fazer aqui Um detalhe Olha Olha esse detalhe Meninas Bem Bem pequenininha Escolhi a menor que tinha Ai Ela se deu maior Sofinha Me pareceu teu bracinho Lindo Ai meu Deus Ai Calma O bracinho Fica linda Vamos vir pra cá Bem linda Então gente Bora tirar Espero que tenha ficado Ai meu Deus Ai ficou uma estrelinha Ai Deixa eu ver Deixa eu ver Lindo Tinha duas Não Era uma só Era pra ficar uma inteira Grande Pra rodear o braço Ai meu Deus Gente Como não tem duas Vou fazer duas também Espero que seja Foi boazinha Gente Então eu vou tirar aqui o plástico Mas vai fazer em qual braço? O mesmo ou o outro? Direito Calma Esse é direito Esse é o direito Olha Eu tô olhando pro outro lado Tá meninas Ó Então eu vou fazer uma aqui E a outra eu vou fazer Ai Jesus Combina as duas pelo menos? Não Uma é bonita pelo menos Então vamos deixar aqui Uma é bonita Agora vou pegar o Dunes Nem vi Essa aqui Essa aqui Espera Ei Não deu certo Deu super certo Gente Esse aqui tá saindo Triste né? Posso começar falando o teu? Pode Marcelo Você usou A tinta roxa Assim Yes Então Sofia Escurulani Hum Eu acho Meu No meu pensamento Pensadorístico Que tu usou também A tinta Ah Usei Tá Então as duas Acertaram Agora o glitter Marcelo Você usou o glitter Azul Pê Perdido Ai que massa Que massa Adorei Vai Então eu acho Que tu usou O preto Ah Usei o preto Não calma Vamos tirar Não posso olhar Ficou Deixa secar agora Vou deixar aqui bem bonito Agora massa de EVA Sim ou não E me diz aí Você Não colocou massa De cá Acertei Sim Yes então acho que tu não é mentira graças a deus não queria mais tatuagem né meninas bom então agora é aquele de achim que parece que é uma espina que eu não consigo falar então marcele você colocou e para ajudar ainda estou quebrança de achim você colocou assim e é muito bom esses grandinhos ficar assim apertando eles sofias por lani eu acho que você também colocou coloquei é porque aquele saco fez um pouco de barulho né meninas é uma pena uma pena então agora as micro bolinhas do povo que eu coloquei meninas você colocou eu acho que tu não colocou acertou sério e agora a última coisa que tem um charme mentira a gente não foi uma essência verdade então essência assim ou não marcele você colocou que a gente ajuda agora é porque eu ainda falei então eu vou colocar um pouco mais né e tu colocou também coloquei claro ela estava faltando essa essência para mim mas tanto ela maravilhosa 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 a melhor essência do universo possível e agora a última coisa os charmes mas sério você colocou os charmes colocou sim e aí tu não colocou acertou sério eu juro então essas são as nossas tatuagens né gente então eu fiquei com 3 amei essa gente então os braços ficaram assim olha só meninas o da sofia a gente tem a mesma quantidade né mas gente estou lendo agora nesse momento especialmente vocês e eu acho que vocês querem ver a gente mais tá com nada né então vamos lá 1 2 3 e já a minha tá muito bonitinha deixa eu ver a tua tá mais durinha nossa tá muito bom qual será essa pode ser ou essa qual será essa vai essa aqui olha eu vou escolher essa aqui para ela e também essa daqui então vamos começar por essa isso é toda uma manobra para ti não se molhar então meu braço ele tem umas ondulações não sei então ver que é mas ele é um pouco defeituoso se eu tirar deu um pouco de ruim não deu nada ruim olha como eu sou tatuadora nossa olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso bom então agora eu vou tirar aqui então se achou um pouco defeito olha que ficou aqui as asas então meninas agora vamos tirar aqui da minha mão e agora eu vou escolher eu vou botar assim ó para circular o braço dela com essas aqui ai meu deus tipo para ficar fechar o braço dela tatuadora aqui meninas e agora eu vou colocar esse outro passarinho tá graça Um anjo e o anjo se ligue em mim meu deus maravilhoso agora vamos fazer nesse aqui ó para circular o braço sofia não olha vamos ah linda Ó, não ficou tão ruim E eu vou deixar assim E foi isso, né, gente? As nossas tatuagens são essas Gente, elas são super Eu paguei muito caro nelas Talvez centavos Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like aqui no canal E tchau